Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Como vai ficar o tempo para os próximos dias? Quais são os fatores que irão influenciar nas condições do clima aqui para a nossa região, para a região sul do país? E para falar conosco, esclarecer essas questões e também dar a previsão do tempo, nós convidamos o meteorologista Peter Schoer, que já está aqui conosco de forma online. Ele que é lá de Santa Catarina e faz diariamente previsões em relação ao tempo, as perspectivas também sobre a agricultura juntamente com o Canal do Tempo. E nós temos aqui a informação, o Peter atende mais de 40 emissoras de rádios, com boletins meteorológicos diários, além de emissoras de TV. O Peter, ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina e também ele é técnico em meteorologia pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Atualmente ele é meteorologista, previsor do tempo, onde vem atendendo diversos veículos de comunicação na elaboração da previsão do tempo e também do clima. Já damos as boas-vindas aqui então de forma online. Seja muito bem-vindo, Peter Schoer, aqui conosco no Bom Dia Entrevistas. Oi, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela receptividade e estamos à disposição. Muito obrigado. Falando então, como vai ficar o tempo aqui para a nossa região, Peter, então de acordo com os estudos que vocês estão fazendo aqui para a nossa região sul do país, como é que vai ficar o nosso tempo para esse fim de semana e também para os próximos dias? Então, a princípio a gente está sobre a interferência de uma massa de ar seco. Passou uma frente fria ontem aí pela região, trouxe chuva, uma chuva muito bem-vinda, mas ainda não resolve o problema para o total da estiagem que a gente já vem enfrentando já desde o ano passado. Os volumes que nós tivemos desde o dia de ontem não foram muito representativos, eles ficarem em torno aí dos seus 20, 40 milímetros e a perspectiva é que tanto no decorrer desse sábado e domingo a gente tem aí a transição de uma massa de ar frio polar. Essa é a segunda massa de ar polar que passa aqui pela região sul do Brasil e ela é bem abrangente, ela tem uma densidade bem representativa, ela vai trazer um frio bem forte para todas as regiões. Então, está indicando aí um sábado com tempo seco, com presença de sol intercalando com um que outro momento de mais nuvens. As temperaturas elas seguem próximas aí da casa aí dos seus 16, 17 graus durante o período da tarde e vai cair bem acentuadamente a temperatura durante o final da tarde e turno da noite com a entrada do vento do quadrante sudoeste e a sul. Esse vento é um vento que ele traz bastante ar frio dos polos, né? Então ele vai estar com uma intensidade moderada até pontualmente forte por alguns momentos. A gente vai ter rajadas na ordem aí da casa dos seus 50, 60 quilômetros por hora e ele vai causar uma sensação térmica de friozinho, assim, inicialmente nesse sábado. Agora, no domingo, a gente já tem o ingresso dessa massa de ar polar pela região sul do Brasil. Essa massa de ar polar, ela deve estar trazendo um domingo de tempo firme, com sol, algumas nuvens e muito frio. As temperaturas elas seguem próximas da casa de 0 a 4 graus já durante o amanhecer e durante o período da tarde não passa muito dos 10 graus por conta do vento, que é um fator prepoderante para que as temperaturas elas mantenham uma certa sensação de frio. Então vai ser um domingo bem gelado, bem frio mesmo. E durante o decorrer da segunda, terça, quarta, quinta, essa massa de ar polar, ela vai dominar o sul do Brasil. Só que a massa de ar polar, ela sempre tem um auge, né? Ela tem o início, o auge dela e o fim, né? O início é domingo, domingo ela chega aqui. Então ela não é tão forte assim no domingo, mas na segunda e na terça ela é muito forte. Então ela deve estar favorecendo episódios de geada ampla, geadas que podem trazer temperaturas próximas ou em torno de 0 graus, até negativando em algumas baixadas e vales, pode prejudicar algumas culturas como, por exemplo, hortaliças, plantas ornamentais, frutas tropicais com a banana, pode queimar, pode literalmente trazer transtornos. E aí a gente vai ter dias bem ensolarados, só que frios. Aí na quarta e na quinta-feira, essa massa de ar seco e frio ainda ela segue presente, mas ela já começa a ter uma maior amplitude térmica. Frio durante as madrugadas e manhãs, bem frio, ainda pode ter formação de geada. Só que daí a gente começa a ter microclinos de frio. Nas baixadas e vales das cidades, nas lavouras, nessas áreas que tem baixada literalmente, o ar frio ele é mais pesado, ele é mais denso, ele fica presente nessas áreas e pode favorecer geada ainda. Só que durante as tardes já passa dos 20 graus, já segue mais quentinho. Aí durante a sexta e fim de semana que vem tem esquenta, literalmente. Que é o processo natural da massa de ar polar. Bom, falando em relação a essa massa de ar polar, a gente pode dizer que ela é mais intensa do que aquela primeira que nós tivemos? Será que esse frio desse fim de semana e que vem pelos próximos dias, ele é mais rigoroso do que aquele que nós acompanhávamos alguns dias atrás? É, qual que é a diferença dessa massa de ar polar para aquela outra que a gente teve no início desse mês? Bom, primeiro que as duas massas de ar, elas são quase gêmeas, não muda muita coisa. O que muda é que a outra, a primeira massa de ar polar que a gente teve presente em deslocamento aqui pela nossa região, ela tinha umidade e essa umidade foi um fator que resultou em precipitação invernal. O que é precipitação invernal? Neve no topo da Serra Catarinense, no topo da Serra Gaúcha, precipitação congelante, chuva congelada, chuva congelante também. São esses três fatores, essas três precipitações que essa massa de ar, a primeira teve. Essa massa de ar polar, ela não tem umidade, ela é seca. No sábado e no domingo até, a gente vai confirmar para verificar se tem uma chance de neve ou não, porque qualquer umidade que tenha, qualquer formação de nuvem que pode provocar algum chuvisco, pode gerar neve, porque a estrutura inteira da atmosfera está fria. Não tem nem inversão de temperatura nessa massa de ar polar, porque ela é muito densa, muito fria. Então, se tiver uma nuvem que passe por uma determinada área da Serra Gaúcha ou da Serra Catarinense, pode ter neve. Só que, nesse caso, como a chance é muito remota, muito pequena, a gente já nem avisa, porque não é que nem a outra, que a possibilidade era grande, a gente teve três dias de neve. Então, essa aqui é uma chance muito, mas muito pequena, mas que a gente nem avisa, porque fica com curiosidade, porque muitas vezes a pessoa vai lá, gasta dinheiro com pousadas, tem um transtorno muito grande, e acaba nem vendo, porque ela é muito pontual. Então, o que chama a atenção nessa massa de ar polar é o frio. O frio é tão intenso quanto a outra que a gente teve, e inclusive com temperaturas que podem ser até menores. Por quê? Porque ela é seca. A outra era úmida. Então, o que chama... Só que a outra tem uma outra peculiaridade, que ela, além de ela se estender por todo o sul do Brasil, ela foi até a região do centro do sul da Amazônia. Essa aqui, ela pega o sul do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, ela não vai tão lá para as latitudes baixas. Então, ela consegue pegar a nossa região como um todo, e o frio é bem concentrado. Então, é uma forte massa de ar polar essa aqui, parecida com aquela, só muda um que outro fator. Falando em relação agora ao inverno, nós tivemos a impressão de que no ano passado não esfriou tanto assim quanto nós estamos sentindo neste ano. Vocês que estudam os fatores climáticos em relação, e fazem também essas comparações, que a avaliação você faz em relação ao inverno do ano passado? E o inverno desse ano, principalmente agora, nesse mês de julho, e também agora em agosto, não sei se já tem como antecipar, né, para nós, como vai ser o fim desse mês de julho, e também entrando agora no mês de agosto, e uma avaliação do inverno passado e desse. É, se a gente for fazer uma comparação entre as duas estações, tanto desse ano quanto do ano passado, teoricamente esse inverno aqui desse ano está sendo muito mais frio, muito mais rigoroso, por uma questão bem óbvia, que é a questão do Laninha. O Laninha nada mais é do que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Com o Laninha atuando e deixando as águas mais frias daquelas áreas do Equador, principalmente aquela região do Peru, que tem uma anomalia negativa, e isso já desde o ano passado, que a gente estava com o Laninha, só que agora, teoricamente, a gente está passando por uma neutralidade, mas vai passar por o Laninha novamente, isso é um processo natural. O Laninha faz com que nós tenhamos um portal aberto lá no Pólo Sul. Esse portal está aberto, qualquer massa de ar que está presente lá no Pólo Sul, que possa ter uma pressão atmosférica muito grande, é como se fosse um balão, sei lá, um balão de ar frio lá no Pólo Sul. Se esse balão está cheio, ele está com uma pressão muito grande, ele está cheio de ar frio, se ele chega a estourar, ele vai mandar esse ar frio para a nossa região. Esse é um processo natural. O Laninha permite com que a gente tenha esse rompimento do balão, entre aspas. Então, quando a gente tem Laninha, as massas de ar ficam mais frequentes na nossa região, o padrão de bloqueios também, as chuvas são muito irregulares. Três, quatro meses de tempo seco, um mês de chuva bem boa, isso é um processo natural do Laninha. Então, eu acredito que até o final do ano a gente vai ter ainda a atuação do Laninha. E se nós compararmos com o ano passado, o ano passado a gente tinha uma neutralidade. E uma neutralidade fraca ainda. Então, por isso que o ano passado atrasou para vir o frio, esse ano ele já veio mais cedo. Os contrastes de temperatura esse ano aqui estão mais intensos. Então, se a gente comparar com certeza, com toda certeza, esse ano aqui está sendo muito mais frio do que o ano passado. Peter, antes tu comentavas essa questão de que os agricultores devem ficar atentos neste fim de semana, porque esse frio ele é muito rigoroso que vem por causa dessa massa de ar polar, ele é muito intenso e ele pode acabar aí trazendo prejuízos para a agricultura. Esse aviso ele se estende somente para este fim de semana ou existem alertas que os agricultores devem ficar atentos para os próximos dias, não só nesse fim de semana, mas talvez aí para os próximos dias que se decorrem o inverno. Existe algo que eles têm que ficar atentos? É, tem que ficar um pouco mais atento com essa questão, porque assim, a gente já está sobre a interferência, a gente está tendo a interferência da segunda massa de ar polar. Essa é a segunda que a gente vai ter agora no fim de semana. Depois dessa massa de ar polar, a gente vai ter um pouco de aquecimento, que é um processo natural. É um processo natural. Você tem muito frio primeiro, depois você tem um aquecimento que é para tentar equilibrar a atmosfera. Isso é um processo natural quando a gente tem transição de massa de ar polar, certo? Então assim, a gente vai ter um aquecimento pequeno durante o próximo fim de semana, esse é um processo natural, e depois no final do mês a gente já tem outra massa de ar polar. Provavelmente que a outra massa de ar polar seja tão forte quanto essa. E depois dela, então a gente já vai estar se encaminhando no mês de agosto. Depois a gente vai ter outra, mais ali para a segunda quinzena do mês de agosto. E depois, quem sabe, mais uma lá para o mês de setembro. Só que a do mês de setembro ainda não está bem estruturada. Eu acredito assim que pelo menos mais umas duas ou três massas de ar polar a gente tem. Contando com, deixa eu ver, uma, duas, três, é, no máximo duas ou três. Contando com essa outra. Que a gente vai ter agora. Então o que está indicando é, pelo menos, ainda poderíamos ter episódios de jadas fortes, frios, que a gente configura como onda de frio, né? Que ficam vários dias assim com episódios de jada. Ainda pode ter danos em algumas culturas, principalmente essas culturas que são mais sensíveis. Então ainda tem essa questão para ficar um pouco mais atento. E há a questão da chuva também. Chuva irregular. Esse mês aqui não vai chover quase nada. É um mês assim que até o presente momento, a gente já está na metade do mês. E até agora a gente só teve só 20, 40 milímetros. Então provavelmente que até o final do mês vinha muita pouca chuva. O próximo mês também. O próximo mês até vai ser um pouquinho melhor. Aí só volta a ter retorno das chuvas lá para setembro. Só que daí setembro, daí é um mês que daí ele é um pouco mais delicado por conta das tempestades. Porque a gente já começa a ter um pouco mais de aquecimento. A gente já começa a ter contraste de temperaturas maiores. A gente já começa a ter interferência do fluxo de umidade que vem lá da floresta amazônica. Então a gente já começa a ter mais distúrbios aqui na região do sul do Brasil. Então setembro, outubro, começam a ter chuvas mais regulares. Mas julho e agosto, pouca chuva, contrastes entre frio e calor. Isso ainda é certo. Muito bem então, Peter. Nós agradecemos muito as suas informações, a sua participação. Falando aí sobre a previsão do tempo, nos informando como fica o clima para os próximos dias. As perspectivas para a agricultura, alertando aí quem trabalha no campo. E também nós, que sempre estamos acompanhando o inverno, acompanhando o clima. Algo que as pessoas querem saber, precisam saber. Então nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa. E deixamos aqui as portas do nosso programa sempre abertas para lhe receber e também trazer mais esclarecimentos sobre o clima. Ah não, com certeza, com certeza. A gente vai interagindo sempre, aí a medida do possível. Sempre quando precisar, pode contar conosco. E a gente sempre volta para trazer os detalhes e tentar informar o homem do campo. Todos os telespectadores que sempre estão aí conectados. Eu me coloco sempre à disposição. Eu que agradeço aí pela entrevista e por ter me convidado. Muito obrigado. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, nós agradecemos muito a sua audiência. Lembramos que se você quiser rever este programa ou outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista. Tchau. 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 Tchau.